O vlog de hoje é conhecendo o Palácio Presidencial de Abu Dhabi, que é a capital dos Emirados Árabes. Khazar Arhatan significa Palácio da Nação, então vamos lá conhecer um pouquinho. Abu Dhabi é a capital dos Emirados Árabes, ela é muito mais arborizada, os prédios são mais baixos e vale muito a visita. Tem vários outros pontos turísticos para conhecer, mas esse é um dos principais. Saindo do centro de visitantes, você faz a revista, compra o ingresso, entra, você vem até essa parte do palácio mesmo num micro-ônibus. Ele é acessível de carrinho de bebê, dá para fazer tranquilo, mas não pode ser filmado esse percurso. Então, a gente chega, já fica deslumbrado com essa vista maravilhosa, com esse palácio. Ele terminou de ser construído em 2017 e em 2019 ele foi aberto ao público. Hoje não tem mais nenhuma função oficial, apenas alguns eventos esporádicos. A porta da entrada já é um evento porque ela é gigantesca, assim que você entra, você fica impressionado. Ele é totalmente simétrico, cheio de mármore, lustres, vidros, vitrais pintados. Ele é maravilhoso, é incrível, vale muito a visita. E você vai dando a volta, assim, completamente por completo e fica observando cada detalhe. Olha esse lustre. Tem a sala oficial, que era onde eles faziam as reuniões e agora, se eu não me engano, é só para eventos especiais. Aqui é muito comum usar lenço para limpar a mão, então você vai ver que tem várias caixinhas, inclusive. Olha só o cuidado desse tapete, totalmente bordado e os detalhes, você fica impressionado. Passeio, você consegue fazer em mais ou menos duas horas. Tem uma sala que conta toda a história dos Emirados Árabes e tudo mais, é bem legal. E essa parte aí conta sobre mil e uma noites, que a gente conhece, bem famoso do Aladim, né? Olha só. E aí tem essa parte contando toda a história, contando sobre a medicina, como foi o avanço da medicina, as influências que eles tiveram, como os Emirados Árabes tiveram a influência de outros países e como foi todo esse processo. Vale super a visita e lê com atenção. Tudo está escrito em inglês também, além de árabe. Assim como tudo aqui nos Emirados Árabes, tem sempre as duas línguas. Tem uma lojinha de lembrancinhas, souvenir, e também tem uma cafeteria com alguns salgados, sucos e algumas pequenas refeições. O lado de fora é lindíssimo e espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de curtir e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo.